E a reforma do logão, vai sair ou não vai galera? Será, será, será? Fala galera do canal, belezinha galera, tudo bem com vocês? Bom, como vocês sabem aqui, eu tô dentro do meu logão aqui né galera, pau velho aqui que eu tanto gosto né Quem acompanha o meu canal há muito tempo já sabe que eu estou com ele há mais de 10 anos né galera É um carro que eu tenho um grande amor por ele aí né E como a gente gosta né, de tal coisa né, a gente precisa cuidar né galera Então o que acontece, quem acompanha o meu canal já sabe que o meu carro já passou por várias coisas né galera aqui E ele é um carro antigo né pessoal, tem gente que fala carro velho né Eu não considero carro velho, o carro velho é aquele carro que tá caindo aos pedaços mesmo Onde o dono não cuida, onde o dono não tá nem aí pra nada, tá tudo enferrujado, tá tudo amassado, zoado né Isso é um carro velho né, agora um carro antigo é um carro do ano antigo né Da fabricação antiga, mas porém conservado, então o meu se enquadra no carro antigo né pessoal Só que é o seguinte né galera, como todo carro antigo né, aí dos anos 90 né É, ele tem algumas coisas pra fazer né galera, eu acho que chegou a hora né, não pode nem passar muito dessa hora De começar a fazer uma reforma nele né galera, o que que acontece Ele tá precisando, ó, tô gago né, ó, precisando né Aí de uma pintura né pessoal, e também ele tem alguns pontos de ferrugem tá Principalmente aqui no assoalho galera, aqui ó, esse aqui é o banco do passageiro né Então aqui atrás do banco do passageiro no chão, como todo carro antigo ele tem um furo né Que tá aumentando de tamanho no assoalho né galera, aí por tempo de uso mesmo do carro né A lata né, fica embaixo do carro, vai pegando umidade e raspa em lombada, raspa em quebra-mola E aí vai pegando, pegando umidade até que ferruja né, pra um carro de 23 anos né, que meu carro é 96 Então abriu um buraco né pessoal, eu vou começar essa reforma pelo assoalho tá galera Várias coisas eu mesmo vou fazer tá pessoal, como é que é Como é que eu vou fazer né, sendo que eu nunca nem mexi com isso né galera É, o que acontece, o que der pra mim fazer, por exemplo Eu mesmo vou desmontar toda a parte interna do meu carro, tirar banco fora Tirar aqui o console entendeu, tirar o carpete entendeu, e aí lavar o assoalho E levar pro mecânico, ou pro mecânico ó, pro funileiro soldar uma chapa de ferro né É a iniciação de tudo né, o início de tudo né Então ele vai soldar essa chapa de ferro no assoalho Aí o que acontece, eu vou começar pintando o assoalho né galera Passando ali uma batida de pedra, ou até uns arcão, alguma coisa pra proteger né De ferrugem e tal, futuramente né Porque como eu não pretendo me desfazer do carro Então eu vou fazer esse esquema antiferrugem né galera É, com óleo de mamona também, que dizem que protege aí né Então várias coisas aqui vai ser feita por mim, eu mesmo vou desmontar Eu mesmo vou levar pro cara soldar a chapa de ferro né Vou passar aquele feltro né, antirruído embaixo do carpete Vou passar aquele feltro antirruído né Eu vou passar aquele feltro térmico também né Até pra não pegar a caloria do escapamento que fica embaixo do carro né Pra não passar pra dentro do carro no verão principalmente Que é um, né, quente né galera Então várias coisas vai ser feita por mim mesmo Tá, o que der pra mim fazer Né, é, a questão da pintura Eu tô até vendo aqui com o cara que mora aqui onde eu moro Né, no mesmo lugar aqui Quero até mandar um abraço pra ele, é o Dirceu Né, eu tô bolando um esquema com ele aí galera De fazer, é, junto com ele tá né Os pontos de, de massinha que tem que fazer De massa plástica e tal, né Massa acrílica aí, né É, massa plástica né, não é massa acrílica né E aí é, ou é a mesma coisa Eu não sei muito né galera Mas, tô combinando com ele aí né De, eu e ele fazer junto né Não, não largar lá só pro cara fazer né Mas é uma coisa a ser estudada ainda né galera Talvez eu mesmo faça a aplicação de massa e tal E depois só leve pra pintura né Dá lixada e tal né Tem vários vídeos no Youtube Hoje em dia só não aprende as coisas que não quer galera O Youtube é a maior enciclopédia da vida humana Tudo que você procura lá até, sei lá É como, sei lá É, achar dinheiro na terra Você vai, vai ter entendeu né Lá no Youtube né Então, eu como eu sou um cara que eu gosto de meter a mão na massa né Pra várias coisas É até pra gente aprender a fazer também Né, é Eu vou fazer né galera Até acompanho aí também alguns canais aí No Youtube né De funilaria e pintura Não é tão difícil tá galera No meu caso aqui O foda é que eu só não tenho a estufa né Porque se você pintar no ar livre Pode pegar poeira, tudo né Aí né Então, mas é uma coisa a ser estudada Vamos por partes primeiro né Por partes então Vai ser o início né Do assoalho Fazer todo o assoalho né galera Tirar todos os pontos de ferrugem Passar alguma coisa anti-ferrugem Aí como eu falei Batida de pedras, arcão Né É, várias coisas aí Depois vem com o feltro, tudo Vamos começar pelo assoalho tá galera É, esse vai ser o início então Tá, da reforma do logão Né, como eu falei O meu carro também não tem Tanta coisa assim a se fazer Tá galera Por dentro aqui vocês veem que é Ó, meu carro não tem nada De peça faltando galera Ó, nada, 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 nada Ó, nada, 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 nada Ó, ó aí ó Né Meu carro de peça galera Ele tá inteirinho entendeu Foi feito também o motor né Vocês sabem né Agora em janeiro de 2019 Foi feito o motor Então ele não tem É, de mecânica câmbio E parte interna Galera, não falta nada Ele só tem o que pra fazer no meu carro É, funilaria e pintura né galera Alguns pontos de ferrugem também Não é todo o carro que tá se acabando não né E até também o paralama ali Que eu troquei que vocês sabem né Quem acompanha meu carro sabe que eu troquei o paralama Ele tá, tá prata ainda né Por isso que eu não mandei Como eu não mandei pintar o carro Ele tá prata ainda né Então É, o meu carro ele só tem isso pra fazer tá galera Só isso De motor não tem nada De câmbio não tem nada De internamente não tem nada Parte de farol De lanterta Tá tudo inteiro entendeu Ele tem apenas aí alguns pontos de ferrugem E pintura pra fazer Essa é a reforma tá galera O que eu puder fazer eu vou fazer né Você já sabe aqui Vou iniciar por dentro Primeiro o assoário né Tudo né E depois a gente vai partir É pra parte de pintura né Então Esse é o boletim aqui Informativo do Logão tá pessoal Quem acompanha meu canal já sabe De toda a história Que eu tenho carro aí Desde 2009 né pessoal Final de 2009 eu comprei esse carro né É Não, no meio Acho que no meio de 2009 Se não me lembro mais viu galera Faz tempo pra cara Dez anos que eu tô com o carro Nós estamos em 2019 né Dez anos né Então Já passou por várias coisas Aqui já teve batida atrás né Eu levando meu pai No hospital do câncer Aqui em São Paulo Os cara pegou e bateu né galera Aí o cara dormiu no volante Chapou na traseira Já foi feita a traseira né Ter pontos de massa Também é foda né A gente dirige Faz tudo pra não bater Eu tenho Sou habilitado Há mais de dez anos Nunca bati no carro de ninguém Né E vem cara e bate No carro da gente Mas fazer o que A gente tá na rua Tá sujeito né Então já foi batido Já foi feita a traseira Tem massa lá Mas também tem alguns pontos De ferrugem internamente Aqui né Atrás do tampão Ali embaixo ali né galera No porta-malas lá Onde vai o step lá Tem alguns pontinhos De ferrugem Vai ser feito né Enfim tem que fazer Um negócio bom Porque como eu não pretendo Me desfazer do carro Né Nunca entendeu Eu posso até No futuramente Comprar outro carro Né Igual Tem uns planos aí De comprar uma Fiorino Pra mim trabalhar né Fiorino baú Pra transportar Minhas coisas aí De balada E tal E montagem De pista de dança Mas não me pretendo Me desfazer do meu logão Né Agora mais ainda né Porque foi feito o motor Tá com Três meses Que foi feito o motor Aí né Foi entregue pra mim Em fevereiro Agora 2019 Nós estamos em junho É quatro meses né Foi feito o motor Né meu Então Nada mais justo Do que eu ficar Com o carro mesmo agora né Então meu carro Ele só tem isso Tá galera Por ser um carro lá dos anos 90 Muita coisa ainda é original A pintura é original Então já tá na hora De um banho aí né galera Então É isso que acontece Tá Vai ser feito aí A parte primeiramente né Como eu falei aí De funilaria né Aí algumas coisas também Porque não é tudo né Tem também um furo ali Né Embaixo do Coisa da bateria ali né Que eu fiz uma Uma espécie de Algo provisório Paliativo ali Pra colocar a bateria Porque Quem tem esses carros Descorte Logos Pointer Verona Sabe que ele ferruja Ali embaixo né Pessoal Onde vai a bateria ali né Então Eu fiz um negócio Paliativo Mas já tá na hora Também de mexer ali Vou arrancar painel Aqui galera Vocês vão ver Vou arrancar painel Vou desmontar tudo Aqui internamente Entendeu O que tiver pra fazer A gente vai fazer Né E o que não der Também pra mim fazer Eu vou correr atrás Aí do funileiro né Pessoal Porque eu também Não tenho máquina de solda Né galera Eu não tenho compressor De pintura Né Eu não tenho pistola De pintura Né Então Algumas coisas Eu vou ter que Mesmo no funileiro A não ser que eu compre Essas coisas né Mas se eu comprar Também pra que Que eu vou aproveitar né Galera Se eu não pretendo Trabalhar de funileiro né Tudo bem Pode ficar em casa Aí pra A gente usar Alguma vez Né No dia a dia Mas eu acho Meio difícil né Sei lá Vamos ver aí né Quem sabe Eu não compro Também Não meto a mão Mas é uma coisa A ser estudada Vamos por partes Então Primeiro A parte interna Aqui Beleza galera Essa é a informativa Então Do logão Da reforma do logão Vai começar Daqui uns 10 dias Mais ou menos É pau no gato Gostou do vídeo Deixa um like Se inscrevam no canal Tamo junto Também me sigam Nas redes sociais Galera Tudo Arroba DJ Aldo Amorim Valeu galera Vamos que vamos Um abraço Bye